Caraca mano, que fome cara, mano, muita fome cara, já tem 4 horas que eu to jogando aqui o Red Dead Redemption 2 Ih cara, bateu mó fome mano, caraca, 4 horas, vamos ver o que a gente tem aqui Caraca mano, que que é isso? Olha isso mano, bolão de cenoura com chocolate aqui Bom amigos, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão fazer pra preparar esse bolo de cenoura com chocolate, beleza? É isso aí, Lander Man junto aqui na área, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e aciona o sininho pra ficar por dentro dos nossos conteúdos E no final do vídeo a gente vai comer essa fatia de bolo aqui junto, beleza? Fui! Então vou passar pra vocês aqui os ingredientes pra gente fazer o nosso super bolo de cenoura com chocolate Então os ingredientes vai ser esse aqui ó, são 2 cenouras médias, não pode ser 3 viu, tem que ser 2 e médias Porque se você coloca cenoura demais o bolo sola e fica muito pesado, beleza? Então são 2 cenouras médias ó, vou mostrar aqui pra vocês São 3 ovos Vou utilizar aqui ó, um medidor como este aqui ó, pra gente medir a quantidade de xícaras Que daí fica com a forma mais certa possível pra gente não errar Então vou precisar aqui também de 1 xícara e meia de chá de óleo 1 xícara e meia de óleo 1 xícara e meia de óleo Vamos precisar aí também de 1 colher de fermento, 1 colher de sopa de fermento Esse fermento aqui é o fermento em pó químico Vamos precisar também de 2 xícaras de farinha de trigo Tá aqui a nossa farinha de trigo ó 2 xícaras de farinha de trigo Vamos precisar também de 1 xícara, deixa eu mostrar aqui pra vocês 1 xícara de açúcar Essa cortina aqui tá embaçada 1 xícara de açúcar E a forma que a gente vai tá utilizando vai ser essa daqui pessoal ó Uma forma, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Mais ou menos um palmo aqui ó, de circunferência Então a forma vai ser essa daqui Depois a gente vai untar Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer E pra cobertura a gente vai utilizar aqui ó Uma barra de chocolate É lógico que a gente não vai usar tudo isso de chocolate Porque aqui tem 1 kg viu Mas é uma barra de chocolate de preferência de uma marca agradável aí Do seu gosto Mas é meio amargo Que é pra o bolo não ficar muito doce Então tá aqui E pra gente fazer a cobertura Depois eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer Pra derreter essa barra Aqui de chocolate Pra jogar em cima do bolo Então tá aqui os ingredientes E a gente vai começar aqui o preparo do mesmo Então tamo junto Bom amigos O interessante desse bolo aqui Que ele não vai leite E você vai fazer ele O processo da massa dele É toda batida Liquidificador né Então tá aí Desculpa aí a humildade Então a gente vai Vamos limpar aqui a cenoura Bom está aqui Eu raspei um pouco as cenouras né Agora e lavei né Logicamente Agora a gente vai cortá-las Bom está aqui as cenourinhas cortadas ó As duas cenouras médias Lembrando que se você for criança cara Se você for pivetão Foguri Você sempre pede o pessoal aí Mais adulto Pra realizar esses cortes com faca Beleza Pra você acabar não se machucando E a mesma coisa serve Serve pro forno E pro fogão Beleza Nunca mexa com essas coisas perigosas Sozinho viu Sempre com a Com a supervisão de um adulto Beleza Bom amigos Cortou a cenoura Agora a gente vai começar A juntar aqui nos ingredientes Primeiro vocês vão adicionar as cenouras Colocar as cenouras Depois vocês vão colocar O óleo Lembrando que o óleo É uma xícara e meia de óleo Fazer o que? Então está aí o óleo Os três ovos A gente vai acrescentar agora Junto com a cenoura e o óleo Agora amigos A gente vai bater os ovos A cenoura e o óleo Dois mil anos depois Bom amigos Então terminamos aqui De bater a cenoura Os ovos e o óleo Agora a gente Numa bacia separada Numa tigela separada A gente vai colocar As duas xícaras De farinha de trigo Está aqui duas xícaras De farinha de trigo Dois Certinho aqui Vamos colocar nessa Tigela separada E também vamos colocar Uma xícara De açúcar Uma xícara de açúcar Agora amigos Vamos pegar esse creme Que a gente obteve Aqui da cenoura Com óleo E os ovos E a gente vai jogar aqui Nessa farinha Com açúcar Beleza? Então está aqui Feito isso Agora vamos mexer Bom amigos Se vocês quiserem Bater na batedeira Também pode Mas porém Não tem necessidade Ou se você tiver Um liquidificador potente Você pode bater Essa massa Também no liquidificador Que não tem problema algum Aqui no caso Estou fazendo tudo na mão Só que você tem que mexer Muito bem Não pode deixar nada Da farinha empelotada Bom amigos Terminou de bater A sua massa Do seu bolo Ela vai ficar Mais ou menos Com essa consistência Aqui ó Vocês podem observar Então está aqui Amacendo o bolo Agora a gente vai Acrescentar por último O fermento Não pode esquecer dele Que ele é o ingrediente Principal né Um dos mais Principais Não pode se esquecer Que é um dos ingredientes Mais principais Aqui para o nosso bolo Viu? O fermento Senão o bolo Não cresce Vai ficar solado É uma colher De sopa De fermento Beleza? Então está aí A gente vai espalhar Bem aqui ó Depois a gente Vai mexer bem Não esqueça De olhar a validade Do seu fermento Viu? Bom, está aí Então a nossa massa Do bolo Já está pronta Agora a gente vai Para a parte Onde devemos Já colocar o forno Para pré-aquecer E untar a forma Beleza? Para a gente Acrescentar essa massa Para colocar para assar Bom, para a outra forma É bem simples Vocês vão pegar aqui Um pouquinho de óleo Tem o restinho aqui ainda Vamos colocar aqui Na forma Não precisa ser muito Pegar um papel toalha Vamos passar de maneira Uniforme Na forma Pode passar aqui Nela toda Principalmente nessa parte Do círculo aqui Se a sua forma For neste formato Se você quiser Também pode fazer Numa forma Como esta Viu? Não tem problema algum Beleza? Desde que ela Não seja muito grande Viu? Tem que ser uma forma Mais cruxada Para o pequeno Beleza? Que a nossa massa De bolo aqui Não é tanto assim Para você colocar Numa forma grande Então está aqui Já passamos o óleo De forma Na forma inteira Agora a gente vai Colocar um pouquinho De farinha Que é para o bolo Na hora que for sair Não grudar Beleza? E a gente vai passar Assim dessa maneira Então está aqui Amigos Forminha já untada Agora a gente vai Despejar A nossa massa De bolo É Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomara que não caia, né? Vamos torcer pra isso. Então eu volto com vocês aqui quando tiver assado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa, malandro, como tu cresceu, hein? Rapaz, só não pode abrir o forno, pessoal, beleza? Quando o bolo tiver no processo aí de assar, você não pode abrir o forno, senão ele murcha na hora. Mas tá aí, ó, tá ficando bonitão, hein, ó? Bom, amigos, com exatos 30 minutos que o bolo está assando, agora a gente vai verificar se ele já está ficando no ponto. Já é hora de começar. Então a gente vai enfiar a faca aqui, ó, pra ver se vai sair sujo. Se não sair sujo, é porque o bolo está assado, ó. Saiu um pouquinho sujo ainda. Então eu vou deixar mais uns 5 minutinhos, beleza? Se passou aqui mais 5 minutinhos, a gente vai fazer mais um teste aqui, ó, pra ver se ele assou dessa vez, ó. Vamos lá. Esse aqui é o teste, ó. Então tá aqui, ó. Faca limpinha. Vamos ver em outro canto. Então tá aqui, amigos. O bolo já está assado. O meu aqui, no caso, assou em 30 minutos, beleza, pessoal? Mas isso aí depende de forno pra forno. Assou em 30 minutos no fogo médio. Então tá aqui. Ele demora de 30 a 40 minutos. Então vamos tirá-lo pra deixar esfriar um pouquinho. Quer dizer, um pouquinho não, né? Deixar esfriar muito aí, que é pra gente depois fazer a cobertura de chocolate por cima. Então bora pra cobertura agora, pessoal. Vamos tirar o bichão aqui primeiro. Bom, bolinho assado, vamos tirar aqui, ó. Toma cuidado pra não queimar as mãos, viu? Pra você usar luvas. Tem que usar luva, não tem jeito. Tá aí, ó. Ficou lindo, maravilhoso. Cresceu pra caramba. Então vamos tirá-lo. Vamos deixar esfriar. De preferência pode ser no chão mesmo, não tem problema. Bom, amigos. Depois que a gente já tirou o bolo do forno, que vai ter que deixar esfriar. Esfriar bem, né? Porque não podemos fazer a cobertura com bolo quente. Tem que deixar ele ficar frio. Então agora a gente vai começar o processo aqui de cobertura. Mas é bem simples. Vamos abrir aqui o chocolate. Chocolate sempre é uma das melhores horas, né? Porque chocolate é bom demais, né? Bom, amigos. Tá aqui a nossa barrona de chocolate, ó. Ó, uma barra de chocolate de um quilo. Porém, eu acho que vocês não vão precisar nem da metade dela, beleza? No caso aqui, ó, vamos precisar ir um pouquinho menos da metade, beleza? Eu vou utilizar, ó, esses quatro aqui. Esses quatro gominhos pra fazer a nossa cobertura, beleza? Senão fica muito chocolate e a gente não dá conta pra usar. O segredo aqui do chocolate, amigos, é a gente ir cortando ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai ir cortando ele assim em tiras. Dá um pouquinho de trabalho, dá trabalho, ó. Entendeu? Mas o certo é você fazer isso, porque a gente vai derreter esse chocolate. Ou no banho-maria, ou então no micro-ondas. Então o segredo do chocolate pra fazer a cobertura é esse, ó. Vocês vão cortando aqui, ó. De modo que ele vai ficar granulado. Bom, amigos, tá aí nosso chocolate já granulado, né? Eu granulei ele aqui com a faca. Mas, porém, vocês tomem muito cuidado pra fazer isso se você for criança, beleza? Sempre pra mexer com faca, com fogo, pede aí pra um auxílio de um adulto, beleza? Então é isso aí, amigos. Tá aqui o chocolate. Então agora a gente vai esperar o bolo esfriar pra gente começar aqui o procedimento pra derreter o chocolate. Chegou a hora da gente desenformar o nosso bolo. Ele já está frio. Então a gente vai passar a faca aqui nele, ó. Porque se a gente fazer e não passar a faca, ele vai quebrar todinho. Então passa a faca aqui no meio também, ó. Passou a faca aqui é só a gente desenformar, né? Vamos ver se desenforma fácil. Tá aqui o danado. Eu desenformei ele, ó. Ele quebrou um pouquinho porque ele está bem macio, ó. Mas vocês podem observar que ele ficou muito bonito, ó. Cresceu bem, beleza? E agora a gente vai comer. Não tem importância se ele quebrar um pouquinho na hora que você tirar da forma e esfarelar. Porque você vai esculpir ele agora com o chocolate. Eu vou mostrar pra vocês agora como que vocês vão fazer a cobertura pra cobrir o bolo. Para fazer a cobertura, a gente vai levar esse chocolate aqui, ó. Pro micro-ondas. Aonde a gente vai colocar ele por 30 segundos. É, pra ele começar a derreter. Mas é só 30 segundos. Porque se você colocar demais, o chocolate ele queima. Em uma leiteira também, vocês coloquem um pouquinho de leite aí pra esquentar, beleza? Pode deixar o leite ferver. Que a gente vai utilizar ele pra ajudar na hora de derreter o chocolate, beleza? E ele precisa sim do leite, porque senão depois o chocolate ele fica muito duro ao redor do bolo e fica muito crocante. Então o leite vai ajudar ele a ficar macio. Então a quantidade de leite aí, ó. Mais ou menos de um copo americano. Então vamos retirar aqui após os 30 segundos o chocolate aqui do micro-ondas, ó. Vocês observam que ele já começou a derreter, beleza? Então agora o segredo é esse. A gente vai adicionando um leite nesse chocolate aqui, ó. Que ele já tá um pouquinho derretido. Não pode passar de 30 segundos no micro-ondas, senão ele queima, viu? Aí acaba com o gosto de chocolate deixando amargo. Agora a gente vai adicionar o leite aqui ao chocolate, ó. E vai mexendo aos poucos. Leite quente, ó. Vai adicionar aqui aos poucos, ó. Observe que o chocolate já deu uma bela murchada, né? E agora a gente vai mexer. Bom, amigos. Mexi já o suficiente aqui o nosso chocolate. Ele já está no ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que delícia de chocolate, hein? Quem gosta de chocolate aí, ó. Já deixa o like aí e compartilha o vídeo, viu? Que gostosura. Então tá aqui no ponto, ó. Claro que quando ele tiver mais frio ainda, ele vai... A tendência é sempre endurecer cada vez mais, beleza? Agora a gente vai passar no nosso bolo. Aqui se vocês quiserem deixar o bolo mais molhadinho, ó. Você pode furar aqui com a faca, ó. Claro, com cuidado, né? Fura aqui com cuidado, com carinho no seu bolinho. Faz uns furinhos, ó. E com um pouquinho de leite você pode jogar um pouquinho em cima, ó. Só pra deixar o nosso bolo mais molhadinho. Ó. Perfeito. Agora chegou a hora do chocolate. Pronto. 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 Vamos lá. Chegou a hora da gente cortar o nosso bolinho aqui para experimentar para ver se está bom. Pode filmar aqui, amorzinho. Então vamos lá, vamos cortar o bolinho. Parece que está bem macio, hein? Vou cortar um pedacinho pequeno porque eu não quero engordar. Nossa, eu estourei tudo do bolo, você é louco. Podia ter pedido para minha mulher cortar. Então está aqui. Está aqui o nosso pedacinho de bolo de cenoura com chocolate. Agora eu vou experimentar aqui para ver se está muito bom, né? Vamos ver essa parte aqui de chocolate. Hum, muito bom. Bem macio, olha. Nossa. Porra, pelo amor. Eu não estou em tela. Eu sou uma foca aqui. Isso me irrita! Isso me irrita! F balla! Isso me irrita!